Tudo Tão Certinho Tudo Tão Certinho Vais aligeirando bem a coisa Crema anti-olheiras, gurãozã e fio dental O corpo que dói é só por dentro E a prisão de ventre até se aguenta menos mal És uma gaja diferente, não és como a gente Se a grama está muito cara, metes metafetaminas Que já não és fina E para atordoar a alma, qualquer coisa dá Ai que tristeza coitadinha, andas enganada Mais uma linha, vai ninguém dá por nada Atravancado só do alto, me obriga a ser tão boa Não sei se te embalo ou se te ajudo E mesmo quando te estou a ajudar este vacilo De querer tudo para nós é impossível ser só dois Quando és tão mimada Saboroso só na cama vale Aquilo que não vale para o resto que é preciso Ainda não te disse que te amo tanto, tanto Porque sou tão mimada Dizes que eu sou fria, estou só embriagada Nem sequer sou fria, nem sou apaixonada Ao que parece, sou só demais para ti Dizes que eu sou frio, estás bem equivocada Sempre aqui ao lado, e tu nem dás por nada Ao que parece, sou perfeito para ti Tudo tão certinho, vai tudo tão controlado Saia curta, ajusta e cinto a dar Tanta ideia boa debaixo do penteado E aça branca toda a restuar És uma gaja diferente, não és com a gente Se a grama está muito cara Metes metafetaminas que já não és fina E para atordoar a alma, qualquer coisa dá Ai que tristeza coitadinha, andas enganada Mais uma linha, vá, ninguém dá por nada Atravanho cabo, salto alto, não é obrigação Já estou em boa, dá-me cabo da narina Atravanho cabo, salto alto, não é obrigação Tchau Tchau